O que é isso aí, o povo brasileiro aí, ó. Tamo de olho em você que reclama da corrupção, mas pega acostamento quando tá engarrafada. Cara, é sada. Não tem isso que é coisa de pobre não, é rico, pobre, é coisa tua, é todo mundo. Absurdo. País de hipócrita. Hipocrisia só.